Música Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui para falar mais uma vez da skin Galaxy que está a dar muito o que falar, toda a gente vai querer esta skin que é simplesmente fantástica A skin vai ser então um trunfo da Epic Games juntamente com a Samsung que fizeram uma parceria para lançar Fortnite exclusivo durante 30 dias com o novo Samsung Galaxy Note 9 que terá lançamento no próximo dia 24 de Agosto de 2018 e irá custar para cima de 1000€ com só outras versões de capacidade mas este dispositivo móvel poderá armazenar um terabyte de dados É BUÉ! É BUÉ! É BUÉ! Ok, já chega Mas foram encontrados em alguns fecheiros dos Androids e também do jogo que este skin, o Galaxy, será então um Starter Pack que poderá ser adquirido através de dinheiro real e o código será depois enviado através do site de Epic Games Não sei se isto será totalmente verdade mas é já uma cena muito, 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 muito boa para saber que poderemos ter então a possibilidade de adquirir esta skin Já não falo das mochilas na versão chinesa de Fortnite mas esta temos mesmo que ter Certo pessoal? Digam aí nos comentários EU QUERO A SKIN GALAXY! Aliás, a skin galaxy até parece, se não tivesse esse nome podia ser Mr. Universe ou Your Soul is Mine porque está simplesmente fantástica suga-nos toda a atenção e não digo se será a melhor skin a colocar no jogo porque se calhar vai dar muito nas vistas mas mesmo dando muitas vistas é a skin mais fantástica que nós podemos encontrar e muitas virão, certamente com eventos especiais e lançamentos especiais Epic Games faz das skins com um negócio como o CS fez e como o Podesbit, por exemplo, está a fazer receita que dura e favorece não se mexe e basicamente estamos assim Depois, outra notícia o Tomato Head que desapareceu da Tomato Town no início para promover então os portais lançar rumores e também abrir a Season 5 de Fortnite vai regressar ao jogo Pois é pessoal vão começar a acontecer vão começar a acontecer as aberturas de novos portais a extensão dos que já existem portais e coisas vindas do mundo de Fortnite para a Terra da Terra para Fortnite e atenção que devemos ter aí Gamescom não sei o que é que a Epic Games poderá fazer na Gamescom além de entregar em mão um códigozinho que dará uns emurtos também durante a patch mas temos então aqui o Tomato Head a regressar de novo a Fortnite quem estava com saudades digam também nos comentários Outra notícia que a Epic Games revelou foi estar a trabalhar no matchmaking dos controlos e teclados e ratos ou seja há pessoal que joga no PC com teclado e rato claramente jogo de Fortnite se calhar a construção fica muito mais rápida dessa maneira com teclado e rato se calhar não usa um comando no PC mas o pessoal das consoles que usa o comando fica no meu entender eu próprio sinto isso fica muito além da rapidez de construção é por isso que até muitas vezes eu nem sequer construo porque sei que não vale a pena aqueles gajos que constroem aquela cena em instantes mas Epic Games veio revelar que quem usa rato e teclado para jogar nas consolas vai encontrar só jogadores com rato e teclado nas consolas portanto um jogador que utiliza um DualShock não vai poder encontrar um jogador que utiliza um teclado e um rato a não ser que seja convidado por um amigo também novos veículos foram encontrados nos fecheiros do jogo o modelo 3D ainda deixa muito a desejar mas vamos ter então dois novos veículos ou três ou quatro porque existem já muitas coisas e vocês sabem que Epic Games estava a decidir se deviam ou não juntar o Save the World com o Battle Royale e se calhar estão a passar já algum do cenário do modo story para o Battle Royale a animação End Signals portanto sinais de mão tem uma nova o emote tem uma nova animação e é esta portanto era tudo o que eu vos tinha para dizer vou terminar então este vídeo mas não te esqueças de subscrever o canal não te esqueças de partilhá-lo com os teus amigos não te esqueças de comentar e não te esqueças de deixar o like para ajudar no feedback sou o NetWeb espero que ganhe-vos muitas Royals e NetWeb is off não te esqueças não te esqueça de deixar o link ou não te esqueças Legenda Adriana Zanotto